Eu não acredito. Você pode me dar licença, por favor? Tem outros provadores na loja. Mas você não é a Renata Pereira Machado? RG 21 816 468 Filiação Maria Pereira Machado, Walter Pereira Machado Aplicação 40% em renda fixa e 60% invariável. Peraí, eu não te conheço. Como é que você sabe meus dados? Todo mundo tem seus dados, né? Mas... Aliás, você era um provador? Eu achei que você não gostasse de privacidade, menina. Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito com você.